Em educação nós realizamos a pesquisa qualitativa. Os dados são coletados através de observação, entrevista, aplicação de questionário e análise documental. Estamos no CEDOC, Centro de Documentação e Memória da Unicentro, Campos de Irati, com arquivista Márcia Doré. Márcia, como é o trabalho do arquivista para viabilizar a pesquisa documental? Como você vê a documentação arquivística no âmbito da pesquisa acadêmica? Bem, a arquivologia é uma ciência da informação junto com a biblioteconomia e a museologia. Essas três ciências têm metodologias diferentes de tratar a informação. Então, a biblioteca trabalha a unidade, a peça documental, o livro. O museu trabalha também a peça e o arquivo trabalha o documento no contexto da produção documental. Então, o importante para a arquivística é informar o pesquisador que aquele documento foi produzido dentro de um contexto histórico, geográfico, por um produtor que atua na área privada ou na área pública, que as informações foram produzidas no decorrer de uma atividade, de uma função, diferente do livro, que foi uma pesquisa de um produtor ou uma ficção, etc. O documento de arquivo não nasce para ser histórico. Ele é produzido para exercer uma função dentro de uma rotina administrativa. Ele é histórico quando o historiador, o pesquisador, faz a pesquisa, retira aquele fato, aquela informação de um contexto documental e traz para um contexto de uma pesquisa acadêmica, de uma pesquisa histórica, uma produção de um TCC, de uma tese, uma dissertação, etc. Então, a arquivologia, ela produz instrumentos de pesquisa voltados para este pesquisador. Esses instrumentos de pesquisa, eles visam informar o pesquisador o que a instituição tem. Então, ela tem, aqui nós temos um guia de fundos e coleções que nós temos aqui no CEDOC, informando sucintamente quem é o produtor da documentação, o período daquela documentação e o que nós chamamos de estrutura e conteúdo, que informa, em linhas gerais, as condições históricas e geográficas, o contexto em que aquela documentação foi produzida. Então, além do fundo, do guia de fundos e coleções, depois nós temos os inventários de cada fundo. O fundo arquivístico é uma expressão, é uma expressão da terminologia arquivística que define que toda aquela documentação é proveniente de um único produtor. Então, aqui nós temos um fundo arquivístico privado de uma pessoa, Albino Gonçalves, um professor que atuou em Rebouças, na área rural, e o acervo foi doado pela família. Ele foi professor na década de 70 e aqui o pesquisador da área da pedagogia vai encontrar informações da documentação que ele reuniu, que ele acumulou, que ele produziu como professor. Então, tem aqui a relação, cadernos de notas, cadernos de notas avulsas para a preparação de aula, o período da documentação, 1957-1958 e a localização. Então, esse trabalho é um trabalho de metodologia arquivística para disponibilizar a pesquisa para o usuário. Então, além dessas informações aqui, que o pesquisador tem um primeiro acesso quando ele vem à instituição arquivística, ele pesquisa, então, um instrumento de pesquisa, diferente da biblioteca, que ele pesquisa uma base de dados, onde ele digita o assunto, o autor, enfim, ou o título do livro. Na instituição arquivística, ele vai pesquisar um instrumento de pesquisa que traz informações de um produtor, no nosso caso aqui, Albino Gonçalves, aqui, Floresta Nacional de Irati, que também tinha uma escola dentro da floresta, dentro do órgão. Aqui, nós temos uma coleção de livros do Colégio Nacional das Graças. É um colégio que iniciou a educação de origem polonesa aqui no município, aqui em Irati. E esse acervo são livros didáticos, utilizados pelos professores do colégio, do período da década 1910 até 1970, além de muitos outros livros relacionados à pedagogia. É um acervo muito interessante e está sendo muito pesquisado pelos acadêmicos de história para fazer análises sobre o ensino da história desse período. E outros acervos que nós temos e que cada um tem um instrumento de pesquisa que o pesquisador, então, tem as informações que ele necessita para desenvolver a pesquisa. Esse material que eu vou mostrar para vocês foi produzido pela Secretaria de Educação do município de Irati. Então, fundo, Prefeitura Municipal de Irati, a série, a Secretaria de Educação. Nesse acervo, nós temos documentos como esse aqui, por exemplo, que é a ata. É um documento manuscrito, é o que nós chamamos de códices, são livros manuscritos, eram livros que eram fabricados em branco, pautados, com página, para atas e registros em geral, antes da mecanização da escrita, que depois veio a máquina de escrever, etc. Então, esses livros, eles têm uma riqueza pela informação e também pelo contexto de produção do documento. Então, aqui é uma ata da organização do Conselho Local do Ensino Primário do município de Irati, de março de 1916. Então, o pesquisador, eu estou manuseando sem luvas, mas é necessário que o pesquisador utilize luvas. Então, aqui nós temos uma relação às atas. E na sequência das atas, o que também é uma peculiaridade do documento arquivístico, ele foi usado para outra necessidade. Data do alvará, nome da pessoa, qual é o ramo do negócio, e quanto ele pagou para obter esse alvará. Então, era um período onde tinha escassez de material para a escrita, então, os livros, depois de um tempo, não eram mais destinados para a mesma função e eram usados para outra coisa. Então, todas essas informações são detalhes e são indícios que o pesquisador utiliza para compor uma história, para compor uma pesquisa acadêmica. Eu destaquei também para vocês aqui a ata de exames escolares em escolas do interior do município de Irati. Então, aqui eu tenho uma ata de instalação da escola de Serro do Canhadão. Então, tem a ata e tem a assinatura das pessoas, ata de exame e tem poucas folhas. Então, o livro todo não está completo, isso é muito comum nesse período. Então, o que nós informamos nesses instrumentos de pesquisa é quantas folhas tem escritas. Então, às vezes é um livro de 100 folhas, mas tem 30 folhas escritas. Então, é importante que o pesquisador saiba que não são 100 folhas que ele vai ter que manusear e que ele vai ter que analisar. Muitas vezes o pesquisador tem um tempo exíguo para fazer uma pesquisa ou é uma pesquisa à distância. Então, ele é informado nesse instrumento de pesquisa que o documento é manuscrito, que o documento tem, o livro tem 100 páginas, mas tem só 20 folhas escritas e outras informações. Aqui eu separei para vocês um material também da Secretaria de Educação, que são livros de registro que contêm plano de curso, frequência, conteúdo programático e avaliação de rendimento escolar e estatística dessa escola rural de Vista Alegre do período de... Já vou ver aqui o período para vocês... 1980. Então, aqui tem a presença dos alunos e o conteúdo programático, Conteúdo Objetivos, que as professoras anotavam. Esse livro está solto porque ele era grampeado e nós tiramos o grampo de mental para evitar a ferrugem e a degradação do documento. Bem, espero que tenha ajudado e espero principalmente que vocês visitem o SEDOC e usufruam do acervo. Márcia, eu agradeço pelas informações prestadas e tenho certeza que serão de grande valia para os acadêmicos do curso de pedagogia que estão estudando sobre o projeto de pesquisa e em breve vão realizar as suas pesquisas. E tenho certeza que visitarão o SEDOC aqueles que definirem por análise documental. Que ótimo. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto